É, tropinha, chegou aí a nova atualização do Free Fire e como sempre a sensibilidade mudou, né meu parceiro? Por isso que hoje eu tô aqui pra te trazer uma sensibilidade braba pra essa nova atualização, tá rapaziada? Já testei junto com alguns amigos e mano, tá daquele jeitão, beleza? Vem comigo! Ah, oba! Bom, fala aí meus índios, como é que cês tão? Tio File aqui. E bom, hoje eu vou te passar a sensibilidade perfeita aí pra nova atualização, tá rapaziada? Junto com um novo botão de atirar ideal pro seu celular, pra facilitar muito aí a sua subida de capa e você com certeza melhorar no jogo, né? Porque não adianta nada só você ter a sense boa e não ter as configurações todas completas, tá rapaziada? Então assiste o vídeo até o final pra você, meu parceiro, ficar com essa taxa de capa aí, rapaziada. Sim, essa é a taxa de capa que eu já consegui chegar com essa sense, né rapaziada? Com essa sense, é, com a sense aqui do canal, né? Porque com essa aqui acabou de virar temporada, só deu tempo de testar a sense, deu nem tempo de jogar ainda, né mano? Mas enfim, rapaziada. Eu achei que a sense não deu uma piorada, tá rapaziada? Nessa atualização ela ficou um tiquinho melhor, porém naquela, né rapaziada? Ela ficou melhor, só que você precisa pegar ela de novo, né meu parceiro? Provavelmente você vai entrar agora, vai tá muito ruim, né meu parceiro? Afinal é por isso que você tá nesse vídeo aqui, né meu parceiro? Mas enfim, rapaziada, eu vou te passar tudo isso, você vai ficar com a sense perfeitinha, melhor do que tava antes da atualização, isso eu tenho certeza. Então acompanha até o final, tá bom rapaziada? Antes aqui eu queria indicar pra vocês o brabo, o JVZ em vendas, tá rapaziada? Que vende conta no precinho e totalmente confiável, beleza? Vou tá deixando o link aqui na descrição, caso você queira tá comprando uma conta aí baratinha, tá rapaziada? Enfim, meu parceiro, pega a visão. Vamos vir aqui, rapaziada, e vou mostrar pra vocês a diferença que faz quando você tem o botão de atirar correto aí, né mano? O botão de atirar ideal por polegada correto no seu celular, beleza? Olha só isso daqui, rapaziada. Aqui eu tô com o botão de atirar ideal errado, obviamente não vou conseguir subir quase nada de capa, porque é o botão de atirar errado, tá rapaziada? Não tem muito o que fazer, beleza? Agora eu vou vir aqui e vou colocar o botão de atirar correto, tá atual? O botão de atirar correto pro meu celular, vou passar pra vocês no final do vídeo. E cara, olha só isso aqui, né rapaziada? No final do vídeo não, né mano? Depois da sense, enfim, rapaziada. Olha só a diferença que faz, mano. Você sai de tipo 30% de taxa de capa pra praticamente 100, tá ligado rapaziada? Quase 100% de taxa de capa. Sem 100 é impossível, né rapaziada? Mas pelo menos 90, 93 dá pra você ficar, beleza meu parceiro? Agora imagina quando você tiver com o botão de atirar ideal correto e com a sense parte correta, rapaziada. Vai ser incrível, tá? Então acompanha até o final e bora lá, né rapaziada? Porque mano, tem muita coisa pra passar pra vocês aqui. Mas antes aqui eu só queria te dar um desafio, quero ver se você consegue fazer, tá rapaziada? Que é de você tá deixando o like aí e se inscrevendo no canal com a testa, rapaziada. Esse é o desafio do like do vídeo de hoje. Sempre é uma parte do corpo diferente. E hoje é com a testa, mano. Pra ser sincero, eu não consigo não, mano. Quero ver se vocês conseguem. Se você conseguir, comenta aqui embaixo que você conseguiu que eu vou estar respondendo seus comentários, tá bom rapaziada? Vai me ajudar muito também. E também, cara, comenta qual o seu celular, tá rapaziada? Porque dessa forma fica muito mais fácil estar trazendo sensibilidade e dicas mais focadas pra você e pro seu celular, beleza? Então comenta seu celular, se inscreve aí pra não perder quando eu trazer a sense pra você. E falando em sense, né rapaziada? Além de receber sense VIP adiantada aí, sense adiantada e tudo mais, rapaziada. Os membros do canal ainda participam de sorteio de Codiguin, tá? Inclusive chegou o novo Codiguin aqui, né rapaziada? Do Squad Beats. E meu parceiro, eu vou estar sorteando aí pros membros do canal, tá rapaziada? Daqui uns dias, tá mano? Então, se você quiser virar membro, ainda dá tempo, tá rapaziada? Há vários benefícios insano. É só você clicar no botão seja membro aqui embaixo, do lado do botão de inscrição, beleza? Então vire membro aí e é nóis, beleza tropinha? Bora lá, porque agora sim vai começar, né? Na verdade já começou, que eu já comecei dando umas dicas aí, né? Insano de botão de atirar e tudo mais. Mas ainda tem várias dicas pra vocês, né rapaziada? E cara, vale lembrar que eu vou passar DPI agora, mas se você não tem DPI no seu celular, pode ficar tranquilo, tá rapaziada? Como eu sempre digo, mano, a gente testa em celulares que tem DPI e celulares que não tem DPI, tá tropa? Por isso, mano, acaba funcionando muito bem pros dois tipos de celulares, tá? Então se você não tem DPI, pode ficar tranquilo, beleza meu lindo? Bora começar aqui com celulares pra Samsung, tá rapaziada? Com celulares pra Samsung, é onde você pode colocar no 510 ou no 810 de DPI, tá bom? Onde ambas as DPI's vai tá tendo muito resultado e você vai tá conseguindo encaixar muito o capa aí no Free Fire, beleza? Agora, caso você tenha um celular da Xiaomi aí, rapaziada, você pode colocar no 581 ou 886, beleza? São duas DPI que tá, mano, muito bom pra Xiaomi, tá tropa? Lembrando que eu recomendo você pegar a DPI que mais se aproxima do seu celular, pra não tá correndo risco aí de você tá resetando ele, beleza mano? Agora, pra Motorola, você pode colocar no 551 ou 961, tá rapaziada? E essa regra aí, meu parceiro, de você pegar que mais se aproxima do seu celular é pra todos os celulares, tá meus rapaziada? Senão, você vai acabar fazendo merda no seu celular, tá bom? Dá uma pesquisadinha antes, caso você não saiba o limite dele, tá rapaziada? Enfim, Asus, Alcatel e Lenovo, você coloca no 454 ou 864, tá? Vale lembrar que se você colocar uma DPI e o seu celular arredondar pra outra, isso é perfeitamente normal, pode ficar tranquilo que a Sense vai funcionar do mesmo jeito, a DPI vai ser boa do mesmo jeito, tá? Mano, enfim, LG, Multilaser, Pilk e Nokia, pra finalizar os Androids, você pode colocar no 455 ou 875, tá rapaziada? Ambas DPI aí também muito braba, beleza? E como eu disse, finalizamos aí os Androids, tá rapaziada? Porém, ainda tem iOS, né? Que tem muita gente que joga em iPhone, rapaziada? Por isso que você pode colocar no ciclo 10 e no 120 refinado, essa é a configuração aí que eu indico que você tá utilizando em iPhone pra facilitar a sua vida aí no Free Fire, beleza meu parceiro? E cara, vale lembrar rapaziada, tem marcas aqui que eu não citei no vídeo, tá mano? Sony, TCL, Tectoy, Realme, e esse tipo de marca, rapaziada, que eu não passei DPI, é porque eu recomendo que você não utilize DPI, tá? Ou porque não tem no celular mesmo, ou porque não funciona, tá rapaziada? Pode danificar o seu celular, por isso que eu não indico que você está utilizando se eu não passei aqui, beleza? Assim como eu indico sempre que você não tá utilizando velocidade do ponteiro, porque esse avó só vai tá se enganando, tá rapaziada? A real mesmo é que não adianta em nada a velocidade do ponteiro, mas se você acredita que funciona, pode tá utilizando aí, beleza mano? No meu ponto de vista, não vai mudar nada, tá rapaziada? Enfim, mano, o que muda mesmo é você subir capa na velocidade correta, tá? E com essa sensibilidade aqui, a velocidade correta, né rapaziada, é essa daí que tá aparecendo na tela, mano? Você não vai subir o capa nem tão lento e nem tão rápido, tá rapaziada? Vai subir ali de forma mediana, essa é a velocidade ideal pra você subir capa com essa sense, pra você subir o dedo na hora de tá atirando nos seus adversários com essa sense, tá rapaziada? Isso aí não é uma função do Free Fire nem do seu celular, tá? É só pra você ter uma ideia mais ou menos de como que é que você tem que subir o capa, tá? Enfim, vamos começar com a sense da mira WM, tá? Tropinha, a sensibilidade das snipers aí, que muita gente não dá valor, tá rapaziada? Se eu não me engano, agora, mano, tá prestes a acabar aí a temporada do modo CS. Se já não virou, eu não cheguei a reparar, rapaziada. Mas enfim, cara, o modo CS, rapaziada, muita gente joga, tá meu parceiro? Muita gente joga e se você joga, é super importante você ter uma sense braba na WM, nas snipers, porque as snipers são armas que são muito roubadas e fazem total diferença na hora da troca... Na hora da trocação, né rapaziada? Enfim, eu tô com uma sense aqui pra mira WM que tá muito boa. Pra quem não sabe, ela é controle total. Sendo assim, quanto mais pesada ela for, mais precisão você vai ter. Porém, ela não pode ser pesada ao ponto de você não conseguir acompanhar o movimento do corpo do inimigo, tá? Por isso que essa daqui tá realmente muito boa, bem pesada, bem precisa, conseguindo acompanhar muito bem o movimento do corpo do inimigo. Você pode colocar ela no 19, tá bom? Tropinha 19 tá realmente muito bom, tá realmente gostosinho, beleza, mano? Agora bora pra sensidade aí da mira 4X, que também é outra sense, que assim como a mira WM, é muito utilizada como suporte, Tropinha. Ah, mas por que 2 Fire utilizada como suporte? Bom, rapaziada, basicamente, mano, a mira 4X e a mira WM, elas tem um zoom maior, tá mano? Se ela tem um zoom maior, você vai ter vantagem em uma trocação de tiros a longa distância, tá meu parceiro? Sendo assim, a mira 4X e a WM, que tem um zoom maior, vai facilitar. Por isso que ela vai ser muito utilizada por suporte, que é o cara que fica mais lá atrás, que fica lá dando cobertura pro time, que joga mais distante, tá rapaziada? Então, por isso que as duas são mais utilizadas como suporte. E essa daqui da mira 4X tá muito boa, ela não tá passando da cabeça, tá rapaziada? Muito menos grudando no peito e tá muito boa, não tá tremendo, tá muito fácil de controlar. Você pode colocar a sua mira 4X aí no 91, beleza? 91, minha tropa. E cara, como eu disse antes, eu vou soltar com a diguinha aqui pros membros do canal, tá rapaziada? Mas eu vou soltar também lá no Instagram pra vocês, tá bom? Então me segue lá no Instagram que é file YouTube, o link tá aqui na descrição. Eu vou soltar lá nos stories, tá rapaziada? Vale lembrar, meu parceiro, que lá é mais difícil de pegar, tá? Por isso que eu solto aí pros membros, tá? Enfim, bora pra mira 2X agora, que cara, é uma sensibilidade que é super importante no modo CS e modo gladiador. Por quê? Porque é muito utilizada, tá rapaziada? E pra mim, quanto mais importante a ciência é, quanto mais a gente usa ela, né meu parceiro? Se a gente usa ela bastante, ela é importante, tá tropa? Então mano, pra mim, isso que é o que importa, o que faz a sensação ser importante. O tanto que a gente usa ela. E essa daqui, a gente sim utiliza muito, tá? Isso porque a gente joga bastante modo CS, bastante modo gladiador. E nesses modos, a maioria das armas que tem mira já vem com a mira 2X embutida. Não é mira com a X, são poucas que vem com a mira com a X, poucas que vem aí com a mira WM. Então a maioria mesmo vem com a mira 2X, tá rapaziada? Então por isso que ela é tão importante no meu ponto de vista, pra você amassar todo mundo no Free Fire, tá mano? E também tá aumentando sua taxa de capa, porque pra você aumentar sua taxa de capa, você precisa ser bom com todas as miras, com todas as sensas, com todas as armas, tá? E por isso que eu sempre foco em todas, tá rapaziada? Enfim, sem espalda aí da mira 2X, você pode colocar no 96, tá bom? 96 tá gostosinho e você vai amassar todo mundo, tá? Agora bora pra última mira, tá rapaziada? Que é a mira ponto vermelho, tá mano? A Red Dot, que é uma sensa aí que muita gente não tem a sensa, tá rapaziada? Eu diria que é sim mais difícil você subir capa com ela do que com as outras, porque ela tem um zoom menor e você, tropa, normalmente vai usar ela mais de perto, né mano? Você nunca vai usar ela de longe, sabe? Poucas vezes, tá rapaziada? Se for utilizar ela à distância, né mano? Você vai tá em desvantagem. Por isso, tropa, que essa sensa aqui tá muito bem ajustada com a geral e perfeitinha pra você amassar todo mundo se você colocar ela no 98, beleza? Ponto vermelho, Red Dot aí, coloca no 98 que vai tá daquele jeitão, beleza tropinha? Agora bora pra sensa geral e pra sensidade olhadinha, tá tropa? A geral aí é a mais importante de todas, porque a gente usa ela pra se movimentar e pra subir capa, né? A gente tá usando ela a todo momento, por isso que ela é a mais importante de todas, que a gente mais utiliza, tá rapaziada? E a olhadinha é a que eu indico que você tá colocando a mesma sensa que a geral, tá? Eu não uso, rapaziada, porque eu não acho bom, tá meu parceiro? Porém, se você usa, eu indico você colocar a mesma que a geral pra você não ficar se confundindo, tá? Enfim, a melhor sensidade pra subir capa no Free Fire aí na nova atualização geral aí E olhadinha, você pode colocar o 99, beleza? Tropinha 99 tá realmente muito bom E agora bora pro botão de atirar, pro novo botão de atirar Aonde você vai pesquisar quantas polegadas o seu celular tem Se ele tiver até 5 polegadas, você vai colocar em 48% o botão de atirar Se ele tiver entre 5 e 6 polegadas, você vai colocar em 51% o seu botão de atirar E se ele tiver, rapaziada, acima de 6 polegadas, mano Você vai colocar em 55% o seu botão de atirar O que vai ficar, ó, muito bom E você vai conseguir amassar todo mundo, tá, Trop? E como sempre, vamos trollar os caras que não assistiram o vídeo aqui Até o final, beleza, mano? Vamos todo mundo comentar a mesma coisa que eles vão ver Todo mundo comentando, não vai entender nada, beleza? Estão todo mundo aí comentando, rapaziada Sense nova atualização, beleza? Todo mundo comenta aí, que eu vou estar doando um coraçãozinho, beleza? É nóis! Acabou!